Ali ó, atenção pessoal, o pessoal tá se preparando aqui pra mais um dia de alterar o esporte, né Dadá Maravilha? Com certeza! Arrasou o furacão, Dadá? O furacão virou brisa! É isso aí, vamos mostrar tudo o que aconteceu lá no jogo e até goleiro usa celular, que coisa, hein? E o Dedé voltou a marcar, o Cruzeiro voltou a vencer. É, segunda vitória consecutiva, né? E tem mais uns números aqui que eu vou falar daqui a pouco. Um show de gols e hoje a gente vai falar do jogo do vovô com o colher. É lógico, né? Hoje o América vence e vai pra segunda colocação. Nove pontos, é tudo que eu quero, meu povo. Inclusive, o caralho é que não tem as boas.